Bem-vindos a mais um vlog da Mari Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo que eu tava querendo trazer, ó Muito tempo atrás E é um comprinhas da Shein Gente, pra quem não sabe eu sou Viciada em fazer compras na Shein Muito viciada mesmo Ai gente, sinceramente Ih, rapaz Tava faltando uma peça de roupa Que eu emprestei com uma pessoa Ela não me devolviu ainda, mas tudo bem Não tem problema Por enquanto eu vou mostrar Se você for só uma peça, eu vou mostrar na próxima comprinha Que eu fiz umas comprinhas e eu trago pra vocês Pronto, gente, tá bom? Tá ótimo Ela quer que eu venha em algum momento Eu comprei várias coisas Que eu sou apaixonada Primeira coisa, eu vou mostrar o top que eu comprei Que praticamente todo mundo deve ter, né gente Eu comprei quatro de uma vez Eu vou estar deixando as informações aqui pra vocês na tela Tudo direitinho É... Primeira peça é esse aqui, ó Gente, eu comprei uma numeração a mais Sim, vou pedir uma apertadinha nele Mas tudo bem Gente, ele fica lindo no corpo Eu vou ver se eu consigo uma foto Porque o meu peito é pequeno, então Não... Deu muito bem Mas não tem problema, gente Por isso que eu vou medir antes, né? Mas enfim Esse top aqui, gente, é maravilhoso Eu sempre coloco um cupom Moedas, pontos da Shein também Então eu consigo comprar coisas baratíssimas Eu pedi um shortzinho, gente E veio totalmente diferente A foto também da foto do short Mas eu também gostei do short E eu pedi um número a mais de novo E ficou, tipo, muito largo Minha vó deve ter que apertar Fazer uma prega e tudo mais Esse short aqui, ó Olha ele, olha a foto Totalmente diferente Que eu vou num gold short colado assim Um gold short mais larginho Pra poder sair Mas vai ficar em casa no livro Mas eu comprei esse short aqui Pra colocar com uma sandália Que eu comprei também Com um body de tropical Top de tropical E acabou que veio diferente, gente Mas... Tudo bem Ele tem um tecido ótimo O próximo top Gente, eu tô apaixonando por top Top, crop, essas coisas Foi esse daqui Que eu vou colocar na tela aqui pra vocês Eu ainda não usei ele Pra tirar foto nem nada Eu tava doida dele Por causa disso daqui, gente Sinceramente Eu acho ele lindo Lindo, maravilhoso Nossa E botar com uma calça cargo Weed leg Daquelas badges Nossa Muito bom É isso, gente Esse dele é maravilhoso Eu super recomendo vocês a comprarem, gente Super recomendo Eu vou tá deixando ID Tudo pra vocês aqui Mais um É que Eu já usei Nossa, gente Eu já usei ele muito Esse daqui Que todo mundo já tem Mas é um dos meus favoritos Olha Ele tá cheio de pelo Porque eu já lavei ele Mas esse aqui, ó É o que todo mundo, gente Agora faltou branco Marrom Outro top preto Gente Só que esse daqui Ele é de couro Eu morro E me dei de descascar, gente Olha Ele é meio Ele é assim, ó De 10 pontudinhos Sabe? Mas eu tô apaixonada por ele, gente Sinceramente Muito apaixonada por ele também Eu usei ele já E ele é lindo também É o Top azul Que todo mundo Gente, tá na moda esse aqui Agora eu vou comprar um vestido Vou comprar outros Que é de manguinha Esse daqui é tomara que caia Gente, esse daqui Tem o meu coração, meus amores Esse daqui Tem o meu My hair Tem o meu coração Meu favorito Sem dúvidas Zero defeitos Nossa, que eu acompanho É um conjuntinho Confesso que eu vou ter pedido Um número maior Dessa vez Pedi um número menor Ficou justo Eu não gosto, tipo, de saia justa As coisas assim Não tocam, tudo bem Agora, saia justa Ainda bem que eu tenho Um corpinho assim Bem Que encardar Achando bem caliente Então, não gosto muito Mas, ó Esse conjuntinho aqui Que é dessa blusinha aqui Verde Gente A blusa eu acho Que ficou boa Eu gostei Só que o tecido dele é muito quente Muito quente Confesso que eu me arrependo De ter comprado Eu era pra ter comprado Um número maior E eu quase não uso esse daqui Então eu me arrependo De ter comprado sim E tem a saia também Se fosse um número maior Gente, ia ficar tudo em mim Tudo Ela tem uma fenda gigante aqui Aí como é apertado Curto Vem cá, pé da bunda Olha aqui Aí teria que dar uma apertada aqui Mas, gente Ai, que ódio É lindo, né Agora, gente O próximo Mais uma peça Que veio errada Que foi culpa da loja Pra ter mandado diferente Eu vou mostrar a foto Do pijama que eu pedi aqui Vou mostrar pra vocês O pijama que chegou Da onde que isso daqui Acabou da minha bunda Isso aqui Tamanho De criança, gente Olha isso aqui É pra isso aqui Baby doll Eu não tenho nada a ver Com o que eu pedi, né Apesar dele ser muito lindo também Só que minha cor favorita é roxo, né Gente Eu ia pedir um roxo Mas, gente Ele é bem bonito Só que não tem nada a ver Com o que eu pedi Nada A blusinha veio Show de bola Gostei E ficou bem Ai, gente Sério É bonito Só que o problema É que veio diferente Não veio o que eu pedi A calça que eu sempre quis Em toda a minha vida Eu comprei E eu não consigo tirar do corpo mais É a minha calça Wed leg Calça cargo preta Gente, que calça maravilhosa Essas calças aqui Preta Cheia de bolso Gente, olha aqui Coisa mais linda do mundo Eu sou apaixonada por ela Nossa Gente Cada dia me apaixono mais Por essa calça Sinceramente Eu não me arrependo E agora Por último Eu comprei Um kitzinho De Skincare Que eu adorei Eu não usei ainda Porque eu tô com pena Ai, cara Que ódio É esse daqui, gente Conjuntinho de Agila vermelha Com Óleo de rosa mosqueta Não sei se é legítimo Se é verdadeiro Mas eu vou testar É Vem com essa espadulazinha amarela Gente Que coisa mais fofa Eu tava doida Numa essa daqui Pra usar meus produtos E veio E eu adorei Ai eu pedi também Vem essa argila vermelha Aqui ó De 40 gramas Tá falando que é 100% natural Rico em minerais Eu vou testar pra você Realmente é verdade Mas ó Gente Parece ser bom E aqui explica também Como que faz Vou testar E aqui é o Óleo de natural De rosa mosqueta Que você pode adicionar Com ali Ou você pode adicionar Com chá também A gente tá falando Como chá ali Ó Tá falando que é óleo legítimo Mas ó Acho que não é não Mas tudo bem Ó O que vocês acham Mas é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Espero muito 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 De coração Que vocês tenham gostado Vou trazer com certeza Mais vídeos aqui pra vocês De comprinhas Da Shein Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Ó Gostaram? Fala de mais diferente Aqui nos canais Né gente Mas é isso meus amores Um beijo Fiquem ligadinhos Que eu tô trazendo Vários conteúdos aqui pra vocês Beijo Até o próximo vídeo